Bom dia meus amigos Pra quem quer saber Como que é uma oficina aqui Vou mostrar pra vocês O que é um centro de usinagem Um CNC Esse aqui está em funcionamento O funcionário operando ali Olha lá Não, fica tranquilo Olha lá Olha lá Olha lá vai começar a funcionar Vamos ver outra aqui Olha lá Esse daqui está em funcionamento Olha lá Esse daqui é um centro de usinagem CNC Está vendo? Olha lá Ele vai passando ali os controles Tem a máquina trabalhando Mostrando aqui as máquinas Pra turma Depois eu vou pôr no YouTube Olha lá Ele troca as ferramentas Olha lá Aqui é um torno CNC Olha lá Esse daqui é um torno CNC Olha lá Aí ele troca as ferramentas Sozinho Olha lá Esperando tudo sozinho aqui Lá está trabalhando Olha lá Aqui é outro Olha lá Aqui é onde são feitas as peças minhas Aqui ó Que a turma fala Como que é feito A prezadora Parte de ajustagem Lá no fundo tem a parte de polimento Então está aqui a empresa Olha aí Beleza galera Valeu hein